Fala galera, boa tarde, tudo bem com vocês? A gente está de novo aqui, estamos juntos, agora na disciplina de estrutura de dados 2, dando continuidade para aquilo que eu enxergo pessoalmente como sendo o CERN, como sendo talvez o último conjunto de disciplinas importantes aí do curso e que diferencia por ser um curso de bacharelado em ciência da computação. Sobreno, eu acredito que aqui nessa disciplina agora a gente só vai ter alunos que já tiveram aulas comigo lá em projeto e análise de algoritmos, por conta de dependências pré-requisitos de outras disciplinas talvez não possa ter novos alunos. Então, se vocês me permitam, vou passar mais rápido aqui por essa introdução, que eu sempre faço para todas as disciplinas, né? Eu também fiz o bacharelado em ciência da computação, também ralei demais nessas disciplinas aí de análise, projeto, linguagens formais e autônomos, compiladores, estruturas de dados da vida, mas eu particularmente eu acho muito bonito a forma como a gente aprende a pensar, a entender algoritmos, a ver melhores alternativas para resolver em tempos mais rápidos, mais otimizados, utilizar as melhores estruturas de dados, então assim, eu vejo que essas disciplinas elas são fundamentais para a gente, né? Então, como vocês já devem se recordar, eu fiz bacharelado em computação lá na Federal de Itajubá, depois eu fiz a pós, né, em engenharia web. Passando mais rápido, tá, gente? Eu fiz o meu mestrado e o meu doutorado em engenharia eletrônica e computação na área de informática, lá no ITA, né, e só para vocês saberem, tanto no mestrado quanto no doutorado, disciplinas como linguagens formais e autônomos, estruturas de dados e análise de algoritmos são disciplinas que fazem parte da grade obrigatória, né? Lá no próprio ITA, por exemplo, a gente tem que ter uma quantidade de créditos que, para cumprir, né, o mestrado ou doutorado, se não me engano, são 21 créditos no mestrado e 30 e poucos créditos no doutorado, e cada disciplina dá três créditos, né? E só que tem alguns créditos que são obrigatórios de cumprir, e essas disciplinas fazem parte dos créditos obrigatórios, só para vocês perceberem a importância que a gente tem aí em relação a essas disciplinas. E são sempre as disciplinas mais complicadas, porque envolve toda uma parte lógica de orítimos, de matemática, né, que a gente acaba se atrapalhando, né? Mas de toda forma, então, eu antes de vir aqui para o IFE, né, entrei no IFE em 2012, eu trabalhei em São Paulo, na Ticket, trabalhei em São José dos Campos, na Embraer, na Lista de Desenvolvimento de Processos, dei aula na Federal de Itajubá, naquela pós-graduação que eu fiz, dei aula também na Unify, em 2012, porque eu ainda não era dedicação exclusiva aqui do campus, né, de São João, do IFE, então eu dividi a IFE e a Unify. Hoje eu estou exclusivo aí com o Instituto Federal, dando aulas para os cursos integrados, técnicos, superiores e pós-graduação. E da minha vida, pessoal, acho que o que importa é que eu amo jogar. Eu adoro um Playstation da vida, adoro um Nintendinho da vida. Sou aficionado por cervejas artesanais, adoro fazer cervejas artesanais, gosto de jogar, principalmente futebol. Infelizmente, a pandemia não está nos permitindo isso, mas acho que daqui a pouco as coisas vão normalizar. Além disso, eu sei que daqui a pouco vocês já vão estar preocupados aí com o TCC de vocês e o TCC tem que ter professores orientadores. Então, está aqui as minhas principais áreas de pesquisa, não se limitando apenas a isso, mas são áreas de pesquisa pesquisa que envolve principalmente as disciplinas que a gente tem aula junto. A minha área de pesquisa grande é a engenharia de software. A gente vai ter aula juntos de engenharia de software nas segundas-feiras, mas as minhas outras paixões são a internet das coisas, sistemas de embarcação de tempo real, aprofundamento nessa parte de análise, projetos, estruturas. Então, aí tem muita coisa que dá para a gente trabalhar junto. Eu adoro orientar alunos, costumo pegar bastante orientados, mas também costumo definir um leque ali, um número máximo. Então, quando chegar o momento, se vocês tiverem interesse de a gente trabalhar junto, então está aqui. Tem meus e-mails também, na hora que a gente retornar para o presencial lá no IFE. A minha sala é junto com a do professor Davi, do professor Everton, que é a sala 13, do bloco D. Mas, por enquanto, a gente vai manter aí, nesse ensino remoto maluco que a gente está tocando, né? Dito isso, então, essa também é uma disciplina de 4 horas por semana. Ela oficialmente está prevista para acontecer todas as quintas-feiras, às 14h40 até às 17h25. Eu vou explicar daqui a pouco como que efetivamente ela vai rolar nesse ensino remoto. Tem algumas mudanças em relação ao ano passado que eu quero aplicar, tá? É uma única turma. Então, no ensino remoto, a gente vai fazer a disponibilização dos nossos conteúdos mais uma vez pelo Google Sites. Eu sou um pouco traumatizado com o Moodle, então não uso o Moodle para as coisas ficarem fora do ar aí, né? A entrega dos nossos trabalhos vai acontecer mais uma vez pelo Google Classroom. E os nossos encontros, as nossas lives, os pantões de dúvidas vão ser pelo Microsoft Teams, né? Se, por algum motivo, a gente retornar para o ensino presencial, até antes do término desse semestre, que vai até a última semana de julho, as nossas aulas vão ser lá no Laboratório 2 de Informática do Bloco B. Mais uma vez, é uma matéria com conteúdo teórico e prático muito pesado, mas eu, assim, da mesma forma que eu comentei com vocês no projeto Anágio Algoritmo, essa é a nossa diferença como computeiros, como cientistas da computação. Então, assim, pode ser talvez um sofrimento na hora que a gente está aprendendo e tal, mas, gente, é importante vocês tirarem proveito disso. É importante a gente desenvolver esse raciocínio lógico para resolver problemas. Saber melhor escolher as estruturas de dados que existem, principalmente por conta dos algoritmos que estão acontecendo por trás dessas estruturas. Então, o objetivo desse curso é exatamente esse, é continuar com aquilo que foi discutido em estrutura de dados 1, tendo aí nossos aprofundamentos em estrutura de dados 2. Eu costumo dizer que o CERN, para diferenciar como um curso de ciência da computação, são as disciplinas ali de projeto Anágio Algoritmo, estrutura de dados 1, estrutura de dados 2, linguagens formais autômatas e compiladores. Isso é o que nos diferencia, né, pensando nas questões de computação. É claro que as outras disciplinas têm uma abordagem diferenciada em relação aos outros cursos, mas nem engenharia de computação, nem tecnologias têm essas disciplinas na forma como vocês têm. Então, por isso que eu falo que elas são o alicerce do BCC. Dito isso, o objetivo dessa disciplina é continuar o que vocês já começaram lá a trabalhar com o professor Davi, e que ele continuou aquilo que a gente começou em projeto Anágio de Algoritmos. Então, é uma sequência natural das coisas, né. A gente vai aí compreender a forma que a gente vai estar organizando e recuperando as informações, em diversos meios de estruturas de dados, principalmente porque cada estrutura tem, pela sua forma de funcionamento, tem algoritmos que a gente consegue tirar um melhor proveito. Então, é importante a gente não só conhecer as estruturas, como também os algoritmos por trás deles, né. Nós vamos mais uma vez revisar os algoritmos de ordenação, pensando agora que a gente pode ordenar qualquer tipo de coisa, qualquer tipo de objeto, não só aquilo que nós aprendemos lá em análise de projeto, que a gente trabalhou basicamente com arrays inteiros, né. Agora eu quero ordenar qualquer estrutura de dados. Então, a gente vai ter um ponto de melhoria. Além disso, a gente vai aprender algoritmos melhores para cada um daquelas lógicas, né, que nós já trabalhamos. Então, esses são os principais objetivos. Teremos aulas teóricas e práticas da mesma forma, no sentido de que, para a gente aprender a aplicar as estruturas com programação, com algoritmos, a gente tem que entender de que forma que elas funcionam. Então, essa é a diferença entre essas aulas teóricas e práticas. E, obviamente, como eu tenho o costume de fazer, nós vamos ter ao final de cada aula um conjunto de exercícios para entregar, um conjunto de projetos para trabalhar juntos. Então, depois a gente decide efetivamente se nós vamos fazer em grupo ou não. mas isso no nosso primeiro encontro, que vai ser na semana que vem, eu vou comentar mais daqui a pouco com vocês, a gente troca essas ideias e define algumas questões. Essa é uma disciplina também que, se nós formos olhar lá no PPC, né, que é o projeto pedagógico do curso, ela não define efetivamente uma linguagem, né. E eu acho isso fantástico, porque o importante dessas disciplinas é a gente entender as estruturas e os algoritmos. E a forma como a gente vai estar aplicando isso, que é o uso de uma determinada linguagem, ela é igual. A gente só tem que aprender a anotação daquela linguagem, não é verdade? Então, assim, eu basicamente vejo como as linguagens de programação sendo aí ferramentas para a gente. Então, lá em análise de projetos, nós usamos de propósito a linguagem C. Em estrutura de dados 1 e 2, nós estamos optando por trabalhar com foco em Java. Então, esse ano, nós vamos trabalhar em estrutura 2 com Java, dando continuidade aí até o que o Davi já começou com estrutura de dados 1. O perfil para esta disciplina de estrutura, que tem essa sigla, né, ESDC5, porque está no quinto módulo, no quinto semestre, é o mesmo que a gente tem que ter um projeto de análise, estrutura de dados 1, vocês têm que ser proativos, estudar, tirar dúvidas, correr atrás de conteúdos, correr atrás de complementações. Esse é um conteúdo com vasta, um vasto material disponibilizado na internet, né, cada um melhor que o outro, outros não tanto, que a gente tem que conferir ali, né, inclusive a veracidade de algumas questões, então tem que tomar um pouquinho de cuidado, mas temos que ser proativos. O que eu peço para vocês, gente, assim, agora a gente já está com essa pandemia há tanto tempo, que ano passado talvez a gente aprendeu, tivemos que terminar a disciplina de projeto e análise, não da melhor maneira possível, não acredito que foram tantos alunos que aproveitaram tudo que eu tinha preparado, né, para nós. Então, assim, acho que agora a gente pode ir com calma, nós temos um semestre mais longo, com quase 17 semanas de atividades, então é bem próximo de um semestre normal de aulas, só que a gente não está em sala de aula, fisicamente, então quando eu disponibilizar os nossos vídeos aí, é fundamental que vocês reproduzam os exercícios que a gente for estar resolvendo, faça na mão, tenta entender o que está rolando, é só assim que a gente aprende, então refaça os exercícios que forem apresentados, estudem os algoritmos, tenta entender, escreve os algoritmos, implementa eles, obrigatoriamente, né, e como a gente fez no ano passado, esse ano a gente vai melhorar um pouco a questão dos nossos plantões de dúvida, daqui a pouco eu comento sobre isso, mas toda semana nós vamos ter um horário que todo mundo vai ser obrigado a estar junto, e aí é o momento que eu quero que a gente faça discussões do que está rolando, então essas discussões, para a gente resolver os problemas, tentar entender o que está acontecendo, é fundamental, e às vezes a discussão não precisa ser só comigo, como professor, entre vocês, eu me lembro muito bem, eu me lembro do mestrado, que a gente tinha acesso a um laboratório, lá dentro da Fundação Casemiro Montenegro Filho do ITA, que estava eu e mais quatro colegas fazendo a disciplina de estrutura, e puxa vida, tem algoritmos cabulosos, né, vamos falar a verdade, e eu me lembro da gente na lousa, rabiscando e resolvendo junto, e apagando e ficando dias e dias estudando, tentando resolver a lista de exercícios, então assim, o que eu estou querendo dizer, é importante vocês estudarem junto, porque uma cabeça abre a outra, sabe, então usar até o próprio Teams, que permite vocês fazerem esses encontros, o Meet, que permite vocês fazerem esses encontros, estudem juntos, compartilhem a tela, tentem resolver, eu acho fantástico, tá, vocês fazerem isso, não deixem de fazer as listas de exercícios, eu não sou preocupado com nota, nota para mim é consequência, acho que vocês já perceberam isso em análise e projeto, estou nem aí, sabe, porque quem cobra é a vida, em relação àquilo que a gente faz no curso, né, eu acho que o importante, é vocês fazerem bem feitos, né, ah, eu vou copiar, pô, vou fazer as listas de exercícios, vou copiar, você aprendeu, não, na hora que você for trabalhar e precisar usar alguma coisa, quem vai cobrar é a vida, você vai enganar até certo ponto, né, eu sou muito assim, em todas as disciplinas que eu ensino, tem uma galera aí que fez um integrado comigo, e sabe que eu mantenho essa ideia desde sempre, né, então assim, gente, não se preocupe muito com a nota, tal, que vai rolar, na hora que a gente está trabalhando a disciplina, ela vem naturalmente, tem gente que vai ter um pouco mais de facilidade, tem gente que vai ter um pouco mais de facilidade, por isso que difere, um vai tirar seis, outro oito, outro dez, mas na prática, todo mundo vai aprender, se sentar a bunda para trabalhar, estudar, não é verdade? então façam as listas de exercício, não copiem essas listas, resolvam junto, não tem problema, mas faça, resolvem, tentem entender o que está rolando, e não deixem de estudar em casa, como uma sugestão principal, vocês fazerem grupos de estudo, eu acho muito saudável, peguem as pessoas que vocês têm mais afinidade, e trabalhem com esses grupos de estudo, bom, então, para essa disciplina, aquele livro base que nós usamos, em análise e projeto, ele permanece, o Cormen, ele é o meu livro base, ele está aqui, está aqui na minha biblioteca, só que tem um outro livro, que para essa disciplina especificamente, é mais importante, então eu gosto sempre de falar assim, olha, porque os livros de computação são muito caros, eu falo assim, puxa vida, se eu fosse recomendar um livro, para um aluno meu, seria esse, o Algorithmus, do Sedwick, então Sedwick, Algorithmus, é o nosso livro base, de estrutura de dados 2, e que foi de estrutura de dados 1, o livro tem um site, com algum conteúdo, com algumas coisas lá, então fica aí a título de consulta, então se vocês forem comprar, um livro, seria esse, tem também o livro aí, do Codwitch, que é o estrutura de dados, e algoritmos em Java, então esse também é um outro livro, para a base importante, e aí tem o Cormen, como a gente teve lá em análise do projeto, essa aqui é a última versão dele, Introduction to Algorithmus, do Cormen, e essa daqui é a edição que a gente tem, na biblioteca, e outros livros, que complementam, como o próprio Papa Dmitry, que é o Papa, é um dos primeiros, é um dos caras, que inclusive propôs algoritmos, que a gente vai estar estudando, então tem o livro dele, tem o livro do Kleinberg, que é o algoritmo design, tem o Terimbal, estrutura de dados, utilizando o C, então tem lá como funciona, as estruturas de dados, mas com foco em C, tem do Ziviani, também, enfim, então, uma literatura aí complementar, mas de toda forma, como nas outras disciplinas, eu costumo dizer que, eu como professor, eu tenho que ser uma espécie de um tradutor, o que que é isso? Eu tenho esses livros, eu estou estudando esses livros, e eu tenho que transmitir diferente para vocês, eu tenho que fazer a minha releitura, preparando as aulas, então não se preocupem, os nossos slides, eles vão ser autossuficientes, ele vai trazer o conteúdo, só que jamais ele vai substituir o conteúdo, que tem nesses livros, então o livro, ele é para a gente aprofundar, é para a gente ter outros exemplos, mas não se preocupem, que as aulas, elas vão ser autossuficientes, ali para o estudo de vocês, tá bom? Bom, aqui eu gosto sempre de colocar, a regra do jogo, na mesa, desde o início do semestre, isso é o planejado, quantas formas de avaliação, mas já desde agora, deixar claro que eu posso mudar, eu gostaria de mudar, por quê? Porque percebo que, assim, se a gente tivesse um ensino mais tradicionalista, num presencial, nós teríamos três avaliações teóricas práticas, para a data de cada avaliação teórica prática, teríamos três projetos para implementação, que consolida tudo o que a gente aprendeu, até aquele momento, e ao término de cada aula, teríamos as listas de exercícios, é claro que, se alguém ficar de exame, tomara que não, mas se ficar, a gente vai ter aí, uma avaliação teórica prática, que isso não tem como mudar, né? A nossa média, perceba, que a avaliação teórica prática 1, mais o trabalho de implementação prático 1, dá 20%, 10 de peso cada um, isso se repete, para o 2, para o 3, então tem 60% em relação a isso, e as listas de exercícios, 40%, porque dá um baita de um trabalho fazer, eu confesso, que eu gostaria de não ter, essas avaliações teóricas práticas, deixar os projetos, com um peso um pouquinho maior, complementar um peso, nas listas de exercícios, e a gente ir trabalhando junto, com essa parte mais, de entrega de problemas, de projetos, de estudos dirigidos, de implementações, ao longo do semestre, mas isso tudo vai depender, se funcionar, nesse primeiro momento, nas primeiras listas, a galera não estiver copiando, está entregando, está estudando, está participando das dúvidas, está participando das nossas lives, obrigatórias, enfim, então isso tudo vai depender, de como as coisas funcionarem, aí ao longo do semestre, então já deixar claro, que essa aqui, é a nossa definição, mas eu tenho uma possibilidade, de ajustes, que eu enxergo, que é melhor, do que o que está aqui, né, bom, também, eu gosto de organizar, o conteúdo dessa disciplina, em três partes, eu queria dizer o seguinte, nós temos aí, cinco disciplinas, que são aquelas, que eu comentei com vocês, deixando claro de novo, projeto e análise de algoritmos, estrutura de dados 1 e 2, linguagem de automófilos, e compiladores, que tem muito conteúdo, que fica navegando, entre todas elas, tem hora, que vocês veem um pouquinho, de coisa repetida, em uma disciplina, em outra, com um aprofundamento diferente, com uma abordagem diferente, então, é normal, faz parte do plano, isso acontecer, e mais uma vez, por essa ser a última disciplina, dessas cinco, em paralelo com compiladores, que daí já tem um foco, muito mais específico, numa questão, que a gente não vai concorrer, hipótese alguma, estrutura de dados 2, a gente consolida, tudo que a gente viu, então, é claro que a gente vai ter aí, várias coisas, do que a gente viu, só que a gente vai aprofundar, e vamos complementar, com novas questões, então, dito isso, é, dos três grandes núcleos, que nós temos aí, em estrutura de dados 2, tem um primeiro, que é uma revisão, da estrutura de dados 1, e de análise de projeto, com aprofundamentos, então, aqui dentro, por exemplo, a gente vai ver, os algoritmos de ordenação, para qualquer tipo de objeto, um exemplo de coisa, nós temos aprofundamentos de árvores, nós já vimos árvores, mas a gente vai aprender árvore, vermelho e preto, árvore, é o B3, né, que a gente tem, e aqui um conteúdo, totalmente novo, que é focado, com manipulações de strings, e compressão de dados, então, esses são os grandes grupos, então, dito nisso, vamos ver, o que está rolando, com relação, a primeira, o primeiro grande núcleo, que é a revisão de estrutura de dados, e análise de algoritmos, a gente vai revisar mesmo, alguns conteúdos, nós vamos aprender, de backtracking, que nós não vimos, que é teoria e prática, então, aqui até, é novo, nós vamos revisar, a programação dinâmica, que a gente viu muito rápido, lá em análise de projetos, mas a gente vai agora, com calma, ver o que está rolando, e nós vamos revisar, os algoritmos de ordenação, com foco agora, em Java, em manipulação, de qualquer objeto, e com pontos de melhorias, para os algoritmos, e nós vamos focar, basicamente, em cinco, é o selection sort, o insertion sort, o sell sort, o merge sort, o quick sort, nós não vamos ficar, preocupado agora, em analisar a complexidade, isso já foi foco, daquela disciplina, é claro, que eu vou comentar, com vocês aqui, mas não é o foco, tudo bem? O segundo grande grupo, árvores, então nós vamos revisar lá, as BSTs, que são as árvores de busca binária, binária search trees, nós vamos aprender, três árvores novas, balanceadas, se eu não me engano, o Davi pediu para vocês, estudarem como trabalham, uma delas, agora nós vamos aprender junto, nós vamos aprender, da árvore 2, 3 search tree, ou 2, 3 search tree, árvore vermelho e preto, ou rubro negra, e árvore B ou B3, então, esse é um outro grupo, e finalmente, o terceiro grupo, com coisas novas, que continua, essa questão de árvore, de ordenação, e foco em algumas questões, aí a gente vai fazer, ordenação de strings, pelo dígito, menos significativo, e mais significativo, nós vamos aprender, a trabalhar com tries, manipulando aí, tabelas de símbolos, nós vamos aprender, a fazer busca de padrões, em strings, estudando algoritmos, assim, muito conhecidos, na literatura, muito aplicados, primeiro a fazer busca, de um padrão, dentro, de um algoritmo, que é a força bruta, o mais burro de todos, vamos colocar assim, aí nós vamos aprender, soluções melhores, que é o KMP, o BM, KMP aqui, do Knut, Mars e Pratt, o BM, do Boyer e Moore, e o Rabin Karp, tá, então são três, algoritmos específicos, e aí nós vamos, trabalhar com compressão, de dados, algoritmos, para, dado, uma entrada, a gente, converter, a gente usar um compressor, e depois, saber, expandir aquilo, entender, o que que estava, comprimido, vamos colocar assim, com foco, principalmente, no algoritmo, de Ruffman, então, esses são os focos, aí, desse curso, eu gosto também, de colocar aí, o calendário, que a gente tem aí, para, proposto, para o semestre, então, notem que as nossas aulas, começam hoje, dia 25 de março, depois, são todas as quintas-feiras, perceba então, que a gente vai trabalhar, efetivamente, toda quinta-feira, nós não vamos ter folga, né, mentira, dia 3 e dia 24 de junho, são feriados, então, por isso que eu coloquei as reposições, então, eu vou soltar a aula normal, na semana, né, porque tem uma reposição, para um outro dia, até para a gente cumprir, as metas aí, né, então, só para vocês verem, né, como é que vai funcionar, entender o que que está rolando, hoje, então, nós estamos vendo aí, o início da estrutura de dados, está aprendendo sobre a disciplina, vamos ver de que forma, que ela vai funcionar, nesse ambiente remoto, semana que vem, a gente vai fazer uma revisão, um dos principais assuntos relacionados, a estrutura de dados, e análise de projetos, na outra semana, backtracking, programação dinâmica, depois algoritmos, elementares em Java, algoritmos mais complexos em Java, e aí viria a primeira prova, ou seja, a gente terminaria o primeiro grupo, já começando a revisão, de buscas binárias, todas as árvores balanceadas, e aí viria a segunda avaliação teórica prática, encerrando o segundo grupo, e aí a gente começa strings, no dia 10, com ordenações, depois tries, aí a gente continua fazendo buscas de padrões, força bruta, KMP, Barnmur, e aí a gente começa a compressão de dados, fazendo conceitos, e depois o algoritmo de Kussman, finalizando aí no dia 22, a questão de conteúdo, efetivamente, com o nosso terceiro grupo, e se tivermos aí, possibilidade de exame, ele vai acontecer no dia 29 de julho, Dito isso, como que vai funcionar, então, as aulas remotas esse ano? Eu vou fazer alguns ajustes, em relação ao ano passado, sempre visando melhorar, então, toda a teoria, toda a aula que envolve uma teoria, eu vou deixar o vídeo gravado, vou disponibilizar sempre para vocês, um dia antes da aula, então, as nossas aulas são quintas-feiras, eu vou disponibilizar sempre, na quarta-feira de noite, e aí ele vai ficar disponível para vocês, então, vocês vão conseguir estudar eles, com o tempo abre, essas aulas, eu faço questão de chamar aí, de atividades assíncronas, então, vocês podem assistir no tempo de vocês, eu não preciso ensinar um assunto, preocupado que o aluno pode participar ou não, então, sempre a gente vai ter essa videoaula, ou um conjunto de materiais aí, de apoio para vocês lerem, estudarem, assistir outros vídeos, enfim, então, isso é, essas aulas teóricas, as aulas práticas, também tem muita coisa, que eu consigo mostrar o algoritmo, mostrar o desenvolvimento, gravando vídeos, então, também vou disponibilizar da mesma forma, e muitas vezes na mesma aula, né, só que se eu achar, que tem um assunto, seja teórico, ou prático, que eu vejo que é importante, fazermos a discussão, daquele assunto, pela primeira vez, juntos, nós vamos marcar uma live, então, as lives, quando eu falar, olha galera, aí vocês olhem, nas ferramentas, que a gente vai estar utilizando, esse dia vai ter uma live, vai ser sobre esse assunto, e a presença de todo mundo, ela é obrigatória, aí não tem escapatória, aí eu queria que todo mundo entrasse, e tal, para a gente poder até fazer o estímulo aí, das discussões, tranquilo? Não quero fazer isso sempre, mas isso vai acontecer, tudo bem? Além disso, a gente vai ter aí, os nossos trabalhos extra classe, que depois a gente vai fechar, de que forma que eles vão ser desenvolvidos. Bom, agora o ajuste para esse ano, nós somos obrigados, e eu sou totalmente a favor a isso, da gente ter os nossos tantos de dúvidas, semanais, síncronos, ou seja, eu lá, com a minha câmera ligada, com o meu microfone disponível para vocês, compartilhando as coisas que eu tiver que compartilhar, para tirar dúvidas de vocês, isso é o objetivo nosso, e a forma como a gente trabalhou, o ano passado, em análise e projeto. Esse ano eu vou melhorar, todos os nossos plantões de dúvidas, agora, eu gostaria que eles fossem obrigatórios, por quê? Qual que é a minha proposta, como plantão de dúvida? Eu já vou ter disponibilizado a aula, então, por exemplo, essa aula de hoje, que é do dia 25 de março, nós vamos fazer o plantão de dúvidas sobre ela, na semana que vem, dia 1º de abril, que horário? Das 15h às 16h da quinta-feira, então, todas as quintas-feiras, a gente vai ter o nosso plantão de dúvida das 15h às 16h, o que eu vou fazer nesse horário? No primeiro momento, logo às 15h, eu vou fazer uma revisão do que a gente discutiu na última aula, na hora que foi soltada na semana anterior. Então, na semana que vem, lá no dia 31, não, desculpa, no dia 1º do 4, o que eu vou fazer? Está aqui, dia 1º do 4, eu vou revisar esses assuntos que a gente está discutindo hoje, a gente vai definir como que elas vão fazer os trabalhos, enfim, então, nós vamos fazer isso junto, e aí depois eu vou deixar aberto para vocês tirarem dúvida, então o nosso plantão de dúvida, ele não vai ser apenas dúvida, a gente vai fazer sempre uma revisão de conteúdo, em que eu vou fazer essa revisão junto com vocês, e depois eu deixo aberto para dúvida. Então, aqui, recomendada a participação de todos, eu não quero falar que é obrigatório, estou falando assim, não tem participação obrigatória, mas assim, puxa vida, é fortemente recomendado, porque a gente vai revisar tudo o que a gente viu, num tempo mais curto ainda, né, por via das dúvidas, eu vou forçar, e vou falar que ele é obrigatório, ah, mas se eu não for, eu vou ganhar falta? Não, então nesse momento, eu já quero deixar claro, em questão da frequência, as frequências comigo, de que forma que vai funcionar? Se eu marcar uma live, que não é esse plantão de dúvida, que vai acontecer toda quinta-feira, das 15h e 16h, se eu falar, tal dia, nós vamos fazer uma live, claro que vai ser na quinta-feira, dentro desse horário, e eu marcar aquela live, para um determinado assunto, e falar que é a presença obrigatória, aí nessa live, eu me sinto na liberdade de fazer a chamada, então, frequência. Mas como que eu controlaria, então, a frequência das atividades semanais? Pela entrega, dos trabalhos que eu passar para vocês, então, o fato de vocês me entregarem aos trabalhos, vai computar como sendo, a frequência de vocês, a participação de vocês na minha disciplina, então, é dessa forma, então, eu não pude participar, por algum motivo, desse plantão teu, eu vou ganhar falta? Não, não vai, não vou nem fazer chamada, mas eu vou continuar falando, que ele é obrigatório, porque eu quero que funcione, eu quero fazer essa revisão, com todo mundo, eu quero ter esse contato, com vocês semanalmente, rápido, uma hora por semana, e depois tirar dúvidas, de todo mundo junto. Gente, essa é uma matéria, de quatro horas, arredondando, porque são quatro horas, e cinquenta minutos. Puxa vida, do que é uma hora por semana, da gente fazer isso, e eu disponibilizando, mais um vídeo, de uma hora, uma hora e pouquinho, por semana, e depois vocês poderem estudar, tranquilo. Então, eu acho que está factível, tudo bem? Esse horário, eu coloquei, porque ele é um horário, que está dentro ali, das quatorze e quarenta, até as quince, às dezessete e vinte e cinco. Então, eu acho que é tranquilo, dá tempo de vocês respirarem, da aula que vocês têm, antes da minha, e a gente faz logo, na primeira hora cheia, da disciplina, e já era, encerramos o assunto. Tranquilo? Não precisem ter o webcam, não precisa ligar o áudio, pode tirar dúvida por chat, mas se quiser ligar o webcam, pode ligar, se quiser falar para o áudio, eu até prefiro, mas só para vocês entenderem, a gente não tem essa obrigação, tudo bem? Bom, e finalmente, chegando aqui ao final, essa disciplina, a gente não vai usar o Moodle, eu costumo não usar o Moodle, nas minhas disciplinas, mas lá no Moodle, eu tenho as instruções, do que tem que fazer, as nossas aulas, então, a videoaula, o PDF, os slides, os materiais de apoio, vão estar disponibilizados aonde? Aonde? No portal da disciplina, vocês já conhecem, então lá é sites.google.com, barra site, barra velho romano. Então, vocês entrem lá, ele mudou um pouquinho a cara, em relação ao que vocês viram, do lado esquerdo, vocês vão escolher a disciplina, clicando na disciplina, vai ter as instruções da disciplina, e a cada semana, vai aumentar uma aulinha, com aquilo que vocês têm que trabalhar, para a semana, tranquilo? Vocês já usaram também, ano passado, então não preciso me preocupar, muito com isso, nós vamos usar o Google Sala de Aula, para a entrega dos trabalhos, mas é importante, então, que vocês se registrem, nesse Google Sala de Aula, hoje, se vocês entrarem lá, não tem nada, porque não tem atividade nenhuma, então, na hora que tiver atividade, a gente vai criando, e a gente vai populando, o nosso Google Sala de Aula, aqui, a única observação, que eu gostaria de colocar para vocês, é, vai ter trabalhos, que vai ser individual, aí todo mundo tem que lançar, tem que soltar lá, no Google Sala de Aula, tem trabalho, que a gente pode combinar, de fazer em dupla, em trio, depende, vamos ver como é que vai ser, vamos ver semana que vem, no nosso encontro, se a gente combinar, apenas um do trio, ou da dupla, tem que entregar, só que na hora que entregar, o arquivo, puxa vida, não me sacaneio, igual vocês me sacaneiam, não me sacanearam ano passado, coloco um arquivo texto zipado, lá dentro do upload de vocês, falando, olha, esse trabalho é deste trio, ou dessa dupla, está aqui os nomes, e os prontuários dos alunos, que daí eu não fico errando ali, eu tentando adivinhar o que está rolando, beleza? Além disso, os nossos encontros síncronos, seja as lives, que eu posso marcar com vocês, a qualquer momento, mas os nossos plantões de dúvidas, todas as quintas-feiras, das quinze às dezesseis, vai acontecer no Teams, então tem um time lá, nessa disciplina, que vocês podem, já se inscrever, já estou aceitando vários de vocês, e por último, ah, e no próprio Teams, inclusive, vocês podem usar o fórum, quando vocês estão com alguma dúvida, e não quer esperar, a aula da próxima semana, o plantão de dúvida da quinta-feira, vocês podem usar o fórum, do Teams para isso, tranquilo? E finalmente, a gente tem o grupo do WhatsApp da sala, que é mais um espaço, para a gente ter a liberdade de se comunicar, eu falar para vocês, que eu liberei a aula, lembrar vocês, que tem uma entrega de trabalho, vocês poderem informar, as duplas de vocês, então a gente focar lá, eu não vou tirar dúvida de vocês lá, tudo bem? Impótese alguma, mas é importante esse canal, porque a informação chega rápido, por WhatsApp, e a gente garante, que as coisas deram tudo certo, né? Queria reforçar uma questão, sobre o plantão de dúvida, que eu não vou resolver exercício, com vocês no plantão, a gente vai revisar conteúdo, e tirar dúvida, então o que eu espero de vocês, é que vocês já tenham estudado, a aula da semana, tentado resolver alguma coisa, e a gente focar, ali na dúvida que vocês têm, ou na revisão, que eu vou estar fazendo, beleza? E no mais é isso, gente, e aqui eu queria fechar, essa aula, para fazer vocês refletirem, e forçarem aí, o cérebro já começar a trabalhar, para vocês tentarem pensar, o que são estruturas de dados, né? Porra, o que é uma pilha? O que é uma fila? Uma árvore? Um grafo? Uma string? Uma array? Matriz? O que são isso? São estruturas de dados, então o que é estrutura de dados? E uma outra questão, né? A eficiência tem a ver com a escalabilidade, ao se utilizar estrutura de dados? Ou seja, a gente pode tirar um melhor proveito, para resolver um problema, dependendo da estrutura de dados, que a gente está utilizando? Então, isso é importante, vocês já começarem a lembrar, já começarem a reforçar. Então, a estrutura de dados, ou data structures, são estruturas que servem para a gente organizar as informações, para resolver um determinado problema. E essa estrutura, ela tem uma característica, que para resolver aquele problema, a gente vai tirar o melhor proveito, eles vão ser processados mais eficientemente. Por isso que, como computeiros, como cientistas, é importante a gente conhecer as estruturas, e os algoritmos que estão por trás deles. E a pergunta sobre a eficiência, se a gente fosse fazer uma pergunta complementar, seria, como que o tempo de processamento cresce, quando a quantidade de dados, ou seja, o tamanho ali, do problema, ele aumenta? O tempo cresce de maneira moderada, ou de maneira explosiva? Isso vocês já sabem responder, a gente viu bastante, lá na disciplina de análise e projeto. A gente já sabe que, ponto maior, se a gente não manipular bem, pior fica. Então, é muito importante a gente saber escolher as estruturas de dados, e os algoritmos, que a gente vai estar utilizando, para resolver os problemas. Tem vários cases, que a gente estuda, já desde análise e projeto, passou por estrutura 1, e agora em estrutura 2, a gente vai fechar isso, e aí nós vamos ter um leque, e na hora que a gente se deparar, com um determinado problema, na nossa vida real, no nosso trabalho, enfim, não importa, na nossa pesquisa, talvez vocês vão seguir a vida acadêmica também. A gente vai falar, poxa vida, talvez para esse problema, eu usar essa estrutura, eu vou ter o melhor proveito por conta disso, disso, disso. Tem esse algoritmo que me ajuda nesse sentido. Entenderam a ideia do porquê a gente aprende isso? Então, assim, fechando, o curso de estrutura de dados 1 e 2, ele trata da programação de computadores, só que nesse nível mais abstrato, com maior nível em relação à parte de programação. Então, é importante a gente ter em mente aquele conceito do tipo abstrato de dado, que é o ADT, e aí a gente saber usar esse tipo abstrato de dados. Estrutura de dados são um tipo abstrato de dados implementados. Então, strings, pilhas, filas, filas priorizadas, sabelas de símbolos, autômatas, grafos, memórias, enfim, são todos os tipos abstratos de dados, são estruturas de dados, que nos ajudam aí com algoritmos para a gente resolver a mais variada quantidade de problemas que existem, né? Então, dito isso, gente, eu espero que ficou claro o propósito da disciplina de estrutura de dados para esse semestre, ficou claro o que a gente vai estar aprendendo, a forma como as coisas vão funcionar, assistam a essas aulas com calma, tá? É, pão velocidade 2 não importa, mas tem coisa que eu não recomendo, eu particularmente, como eu disse, eu acho que é tão pouco tempo de aula, né, que vocês poderiam aproveitar e ver com calma e resolvendo as coisas juntos, tá? Eu desejo um bom retorno para vocês, queria muito estar em sala de aula, a gente está ralando lá na lousa, nos powerpons da vida, nas programação junto, mas por enquanto a gente vai levando dessa forma e eu tenho certeza que vai dar tudo certo. qualquer coisa que vocês precisarem, vocês têm o meu contato, têm as ferramentas, não deixem de participar de todas as ferramentas, de fazer os exercícios, porque é assim que a gente cresce nesse tipo de disciplina, tá bom, gente? E aí, então, eu espero vocês no nosso encontro da semana que vem, do dia 1º do 4, das 15 às 16, e revisando rapidamente esse conteúdo e tomando algumas decisões junto, enquanto obrigatório. Fechou, galera? Valeu, beijo, boa semana para vocês. Tchau, tchau. 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 Tchau.